Paraburá! Paraburá! E é? Ela vai ter a subir! Subindo! Caraca, você morre! Não, não foi! Eu sei que eu sou brava, mas tem que ficar lá! Oh! De mele, eu sei que eu sou brava... Caraca, eu sou brava. Caraca! Caraca! De marco, por favor! Caraca! 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 Dois caracas! Caraca! É um criação Caraca Você quer ver a briga? Caraca Você quer ver a briga? Caraca Caraca Parou dois Caraca Você quer ver a pedra? Você quer ver a pedra? Você quer ver a pedra? Ai, Fernando Não, 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 não Ah, Lucas também